Olá galera, bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal da Isla Arte. E hoje, pela grande surpresa, encontrei aqui o Diego, que também é um artista de rua e está aqui fazendo a arte dele. Olá, sou Diego Arpinosa e eu sou o circo aqui em Terino. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto